Fala galera bacana! Bom, no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica muito bacana no Photoshop. Eu espero que você curta aí essa aula, beleza? Fique bem atento aí no que eu vou explicar para que você não perca nenhum detalhe, porque todos os detalhes são muito, muito importantes aqui nesta aula, beleza? Então, vamos nessa. Primeiramente, nós temos aqui uma imagem, uma imagem inteiriça, eu consigo arrastar, você vê aqui, ó. Então, você consegue perceber que eu arrasto a imagem para onde eu quero e ela é uma imagem única, né? Então, não tem camadas a não ser a camada da própria imagem. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui é colocar um texto por baixo aqui do rapaz. Qual a forma melhor de você fazer isso, ó, né? Qual a melhor forma de você colocar um texto aqui por trás? A melhor forma, será que seria pegando a ferramenta caneta e recortando? Seria, por exemplo, pegar a ferramenta de seleção rápida aqui com a tecla W, por exemplo, e fazendo isso aqui para fazer uma alta seleção do rapaz? Será que essa seria a melhor forma, né? Então, você pode ver aqui, ó, que se eu for, por exemplo, colocar um texto, eu vou duplicar primeiramente esta camada e vou aqui pegar a ferramenta de seleção, ou laço, ou alguma coisa assim do tipo, e eu vou vir aqui, ó, vou fazer a seleção, você vai falar aí qual a forma que você faz a sua seleção e tal, para você recortar e fazer com que esse texto se encaixe aqui embaixo. Só que são muitos detalhes, você consegue perceber que eu vou passando a seleção aqui, né? Ó, então passei a seleção aqui, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu poderia muito bem fechar essa seleção, dar um CTRL J e vir aqui embaixo, por exemplo, e escrever um texto, ó. Vamos escrever aqui, então. Vou pegar aqui a ferramenta texto e nós vamos escrever aqui o seguinte texto. Deixa eu aumentar aqui essa fonte, aumentar mais um pouco aqui, vou colocar 72 e vamos colocar Roadman, né? Então, vou colocar aqui e vou agora aumentar isso aqui, ó. Certo que ela vai para baixo ali do rapaz, né? Você consegue perceber, mas você vê algumas imperfeições e o estilo de corte que não fica certo. Poderia também pegar a ferramenta caneta e utilizar a ferramenta caneta para fazer isso. Mas é uma forma mais fácil, mais simples de você estar fazendo isso aqui, certo? Então, nós vamos agora utilizar esta forma aqui. Bom, é... Uma das melhores maneiras aqui, que eu acho, né? Eu vou colocar aqui o texto por baixo e vou ocultar esse texto. Você consegue perceber que, ó, tem uma camada aqui por cima. Então, eu tenho uma área de foco, né? Uma área de foco que seria o rapaz. Então, o rapaz está como área de foco aqui da nossa imagem. E temos também a área desfocada no fundo. Então, você vai selecionar a camada de cima. Vim aqui em selecionar e vai colocar a área de foco. Marcando a área de foco, ele vai fazer a leitura para tentar excluir parte ali da imagem. Então, ele excluiu aqui, permanecendo aqui a área de foco, que é o cara. Então, a área mais desfocada, que no caso, seria o fundo, ele arrancou, né? Você poderia fazer esse ajuste também, puxando para cá, vendo qual a melhor posição para você estar fazendo esse recorte. Então, você pode estar também modificando aqui. Você tem também a opção avançada, que é o nível de ruído da imagem. Então, dando um ok agora, ela vai fazer uma seleção nessa área onde ele cortou para a gente, né? Agora, é só criar uma máscara e o texto vai estar por baixo. Então, veja aí para você ver, ó. Agora, você tem o texto lá por baixo. Você ainda pode vir aqui, clicar com o botão direito, selecionar e mascarar e fazer ainda os ajustes aqui nessa imagem, que é bem interessante. Você pode mexer aqui na difusão, que seria, no caso, as bordas, né? Deixa eu pegar aqui a ferramenta zoom e chegar um pouco mais próximo aqui. Então, você tem a difusão, ó, aquele desfoca um pouquinho as bordas para você. Claro, óbvio que você vai fazer isso com muita cautela, para que você não danifique aqui a sua imagem. Então, você vai fazendo os ajustes aí, sem danificar a sua imagem, beleza? Feito o ajuste aqui, você vai dar um ok, ele vai cair aqui para você. Então, já está feito o recorte. Agora, é só posicionar o texto, né? Onde você deseja que ele fique. Então, vamos colocar ele mais ou menos aqui, só passando aqui. Isso é muito bom para você utilizar em artes como perfume, artes como maquiagem, artes como produtos em geral, né? Então, é muito útil isso aqui. Agora, saca aqui, ó. Você também pode fazer o seguinte. Criando uma nova camada por cima aqui, Ctrl, Shift, N. Você vai pegar aqui a tecla, apertar a tecla B, pegando o pincel, né? E vai aqui, ó, pegar a conta gotas e vai clicar aqui gerando um sol. Só que você pode fazer isso também clicando no texto, tá? Duas vezes vai abrir o estilo de camada e você vai pegar aqui o estilo de camada e vai puxar isso aqui, ó, com a tecla Alt pra cá. Ó, então, olha lá, ó, ele vai comendo parte ali ou você pode também pegar aqui, ó, a parte de cima para você experimentar, tá vendo? Ó, você pode ir fazendo isso aqui, ó. Então, ó, ó, assim você vai deixando ele meio que dentro da luz, né? Você ajusta aqui conforme a sua necessidade. Então, você pode deixar mais ou menos assim, um exemplo, né? Ó, onde o sol tá batendo forte ali no texto. Dá pra ler ainda, ver que tá escrito bem. Você vai pegar o pincel aqui na cor, na cor de sol mesmo aqui, né? Da luz, de calor. E aí você vai vindo aqui e vai bater aqui, ó, com essa camada em divisão. Então, bate aqui só pra dar uma ideia de sol. Então, olha que bacana que fica, né, cara? Muito legal. O texto aqui você pode mudar de cor, pode pegar aqui cores da moto, né? Ó, você pode aqui ir caminhando aqui com a conta-gotas e buscando aqui parte de cores da moto, ó, pra você estar adicionando ali a esse nó, certo? Você pode fazer muita coisa bacana aqui dentro dessa, utilizando essa técnica, beleza? Então, olha como é bacana isso daqui, né? Eu agora posso pegar, depois de tudo pronto, depois de tudo formulado, eu posso dar um Ctrl Shift Alt E. Então, só uma combinação de quatro teclas. Você cria uma nova camada e agora dando um Ctrl Shift A, você vai abrir aqui o Camera Hall. E você pode trabalhar aqui no Camera Hall com esse texto, né? Aqui você pode mudar também várias coisas aqui. Por exemplo, eu posso trabalhar a exposição, tá vendo? Eu posso, por exemplo, trabalhar aqui a claridade, puxando pra dar uma profundidade. Eu posso vir aqui na temperatura, ó, puxar um pouco mais pro calor. Então, olha lá, ó. Então, o cara já fica um pouquinho mais com a temperatura um pouquinho mais à frente, né? Ó, posso trabalhar, por exemplo, os realces. Então, ó, posso puxar aqui, tá vendo? Posso dar mais ênfase ali. Então, eu vou comandar isso aqui do meu jeito, né? Isso é bem interessante e faz a sua imagem, pra publicidade, algo gera um efeito muito interessante. Óbvio que aqui nós exageramos um pouco na luz, só pra que você possa observar aqui como funciona a aplicação. Eu acho que tudo dentro aqui você tem que exagerar um pouco, né? Principalmente quando você utiliza o Camera Hall. Então, eu costumo dizer assim, ó. Quando você for buscar a aplicação de alguma ferramenta dentro do Photoshop, exagere pra você ver o efeito, tá? Não puxe com medo de puxar, porque nada aqui é destrutível. Então, você puxa muito pra você ver o efeito que gera e entender como funciona, tá? Então, você pode fazer isso aí pra você entender como funciona. E quando você descobre essas visões, você tem essas ideias, você trabalha com mais facilidade aqui na arte. E isso é muito, muito importante, certo? Outra ideia aqui pra você é que, cara, você pode utilizar também esse exemplo que eu dei pra montanhas, né? Você pode colocar um texto atrás de uma montanha, né? Cara, você tem eles possibilidades aí pra trabalhar o seu texto, certinho? Então, seja criativo, produza aí a sua arte de forma que você esteja confortável, mas sem medo, tá? Pode realmente abusar do efeito. Volta aqui, ó, se necessário. Volta aqui, duplica novamente a camada, traz aqui pra cima e experimenta exagerar um pouco mais. Por exemplo, ó, eu vou vir aqui em área de foco e eu vou aqui exagerar um pouco mais pra eu ver o que isso vai gerar. Então, eu vou lá, vou buscar exagerar um pouco mais, ver os efeitos que isso traz, ó, pra trás agora. Ver o quanto isso vai corroer aqui na minha imagem, tá vendo? Então, você vai experimentando, vendo aí como funciona. Porque o ideal é você aprender como funciona o efeito pra então você aplicar o efeito, certinho? Espero que você tenha entendido. Como aqui agora, você já pode utilizar ele atrás da montanha, né? Isso já é bem interessante. Então, ó, o texto que nós estávamos utilizando ali, agora você pode utilizar ele atrás da montanha. Então, olha lá, ó, que bacana, né? Vou aqui só apagar aqui e vamos deixar aqui sem o M. Vamos fazer isso aqui, né? Vou pegar aqui e vou dar um Ctrl T e vou aumentar aqui pra que você entenda melhor. Então, olha lá, ele tá atrás da montanha, tá vendo? Isso é bem interessante, bem legal. Eu gosto muito de utilizar esse efeito aqui em artes. Até porque tem coisas que você não vai precisar fazer cortes muito precisos. Então, é melhor que você utilize aqui dessa maneira. E daqui também você pode ir pegando cores, ó, pra estar utilizando cores diferenciadas dentro da sua arte, né? Eu apliquei um efeito aqui em estilo de camadas. Eu posso desfazer isso aqui, ó. Eu posso desfazer pra que você veja aí a aplicação, como é que funciona. Certo? Então, ó, coloquei um azul bem clarinho. Eu posso voltar aqui, puxando, trazendo pra uma cor mais forte e experimentando aí pra ver o que casa melhor, né? Galera, então no geral é isso. Eu espero de fato que você tenha curtido a aula. Espero de verdade que isso tenha te ajudado de alguma forma. Então, é isso. Nos vemos num próximo vídeo. Deixe o seu like. Deixe aí o seu comentário. Também se inscreve no canal. Você que é inscrito, confira a sua inscrição pra não correr o risco de você ter sido desinscrito do canal, né? E também compartilhe o vídeo pra que outras pessoas tenham acesso aqui ao conteúdo. Fico muito feliz por você ter assistido. Te vejo num próximo vídeo. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. E fui!